Quando tudo isto passar, voltarei a abraçar os meus amigos e familiares. Quando tudo isto passar, voltarei à escola e no meu posto de trabalho sem medo. Quando tudo isto passar, a minha cara estará livre da máscara. Quando tudo isto passar, as crianças voltarão a brincar nas ruas e jardins. Quando tudo isto passar, a tosse não será mais interpretada como sentença de morte. Quando tudo isto passar, ajoelharei diante de Deus para agradecer pela salvação. Quando tudo isto passar, direi valeu pena pela prevenção. Valeu pena por usar a máscara. Valeu pena a lavagem frequente das mãos. Valeu pena o meu distanciamento social. Valeu pena por ter cumprido a quarentena. Quando tudo isto passar, eu direi venci a Covid. Previnas.